Que correria hein? Hehe... Ah é? Ctrl D, pra fazer uma performance aqui. Ah legal, prendemos aqui mais um comando novo. E aí? Esse item aqui. Não tem nada pra cá. Tem uma galera ali hein? Não tem nada pra cá. Ai caraca... Não tem nada pra cá. 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 Vamos com calma. Vira pra lá e aperta. Ó! A habilidade da garota? Espera um pouquinho. E a gente faz um ataque ali. Fatal esse ataque hein? Muito fatal. Tá aqui não tem caminho. Vamos pra cá será? Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. sobre todos os princípios dele, só para garantir que eu puder comer? É realmente tão fácil de ir de mal a mal? Ele nunca falava sobre o trabalho dele, mas nós sabemos que ele não é feliz. A morte da mãe pegou a luz do olho dele, e mesmo que eu sei que ele me amou muito, no final, eu era apenas uma consolação para ele. Maravilha, vamos seguir. Beleza, opa, mais gente aqui. O clima do jogo está bem fantástico. Estou tratando de algumas dificuldades, mas acho que é normal. O jogador é muito ruim. Mas o jogo está fantástico. Especialmente nos dias de solos. Os filhos se juntaram nas pires, com canas de papel, batas e netas, enquanto os seus pais se juntaram com amigos, para um pique-nique em torno de blanquete. Já vi que há uma galera ali. Vai levar mais do que isso. Morre! Caraca! Maravilha! Por cima ou por baixo? Bem, veja quem decidiu reentrar a corrida. Caraca! Ei! Onde você acha que vai? Estou muito assustado para mostrar o seu rosto? Por que esse rosto não tem uma ponte de ponte? Por que esse rosto não tem um piloto de ponte? Ah, sacanagem! Quebraram a ponte. Mancada esse negócio. Mancada esse negócio. Ah! 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 Benedetta Miley! Isso crianças Duck! Dizado você de uma canara故que, depois de tudo. Ah! Cora-a-a... Ah! Bem, veja quem decidiu reentrer a corrida. Tá, a gente segue a nossa jangadazinha aqui Vamos dar um passeio pelo cenário, pelo visto, né Ó a galera lá, ei, beleza? Isso se torna a ser uma história, depois de tudo Pra cá Ah, caraca, ele já me viu Ah, não brinca que não atingiu Dá um passeio pra frente Aham Não morreu Aham Ai, caraca Atenso, hein Atenso, hein Nunca sabia que o Tin crumpled tão facilmente Aham Aham Fiquei desconfiado Aê Eu acho que vou passar de fininho aqui Um de costa Um de costa Ninguém vai me ver Um de costa 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 Não Acho que vou encarar a galera ali Ai ai E aí, tem pra onde correr? Não Ah Vocês, de verdade, precisam desligar Misericórdia Ela era sua filha? Ou ela era apenas uma das muitas outras, jovens e desesperadas para desaparecer? Ei! Eu estou falando com você! Eu estou falando com você! Eu estou falando com você! Put that in your pipe and smoke it! Gê! Can we switch to another channel already? Tchau. What do we have here? Keep the girl busy until sunset. I'm on my way to the forest to deal with the old hag. Signed, B.B. Wolf. Wait. Wolf knows I'm here, and he's after Granny. The only twig left on my family tree. That is just not going to happen. The old hag has trained me well, Wolf. I'll beat you to the punch. You'll see. Fireworks to keep them busy while I escape this cursed old city.